Música Num bar de Ribeirão preto ouvi com meus olhos esta passagem Quando champanha por Iaruto, no alto meio da grafinagem Nisto chegou um peão fazendo na testa um dó da viagem para o garçom Ele pediu uma pinga, que era pra ri, pra tirar a viagem Música Levantou a mão pra ti e caboclo, o dono tem uma pedra Num caboclo que não se enxerga, num lugar deste bem por os pés Sem oito ao proprietário teve barra entrada de qualquer E principalmente nessa ocasião, que está presente o reitor o café Foi uma salva de bala, gritaram viva pro fazendeiro O que tem milhões de médio e café por este rico chão brasileiro Sua safra é uma potência e nosso mercado é do estrangeiro Portanto, um beijão desse ambiente Não é pra porque é tipo o rameiro Um modo bem cortês responde o peão pra rapaziada Essa riqueza não me assusta Todo fui aposto qualquer parada Cada pé de seu café eu amarro um boi da menina E pra encerrar o assunto eu caramba Altíssimo audito Música